É o barulho do mar 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 Você vem e me dá um abraço e um beijo E eles te lindem Não me deixam de negar Sente ao lado de mim, baby Lire no ar me, baby Você me levou Let's make it low Let's make it low Let's make it low Deito na areia Fecho os olhos E ouço o mar Areia gelada Avo os olhos E vejo a lua Deito na areia Fecho os olhos Quero amar Areia gelado Abro os olhos E vejo estrelas Meu corpo na areia Ouço passos ao meu redor Você chega e oferece Um afago daqueles E a solidão Não me deixa negar Sit down beside me, baby Lie down around me, baby You turn me up Let's make it low Vamos conversar Vamos conversar A gente se deixar E entra numa onda legal Para as ondas A laresia Como flores para o pomar E aqui na areia Você é a minha sereia E a noite toda A gente vai se amar 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 A minha direita, eu vejo o Vindigal e a sua esquerda, o arpex iluminado e as nossas costas. Frenéticos a buzinar, deitados na areia, estamos ouvindo o mar e as ondas batendo, com os nossos corpos se fundindo e as ondas rolando. Com o nosso amor fluindo, o amor se acaba e só resta o barulho do mar. De calças rasgadas e só resta o barulho do mar. Corpos suados e só resta o barulho do mar. Só resta o barulho do amor. Só resta o barulho do mar. A gente é o caminho do amor. A gente é o caminho do amar. Amar no mar. Amar no mar. Amar no mar. Amar no mar.